Fomos agraciados aí com a emenda do deputado Neninho, voltado para a UTI Móvel. Nós já tínhamos cobrado ele essa UTI Móvel, então quero agradecer ao nosso deputado que nos enviou essa UTI Móvel. Essa UTI Móvel, a gente vem batalhando para conseguir ela, se não me foge a memória, foi em 2015, quando eu fui presidente e devolvi um dinheiro para a Prefeitura Municipal de Alto Garças. Era no intuito da Prefeitura comprar uma ambulância UTI Móvel, mas na época não deu certo e de lá para cá a gente vem sempre cobrando o deputado Neninho em conversa formal com ele e ele falou assim, ó Fabinho, vou destinar um dinheiro para Alto Garças lá e é para comprar uma ambulância UTI Móvel. Então aqui, em nome da população autogarcense, em nome da Câmara Municipal, em nome do prefeito, da vice-prefeita, eu quero agradecer ao deputado Neninho por ter nos atendido com esse pedido. Muito obrigado, meu deputado. Conte sempre com este vereador aqui.